O último bloco do Antenados na Geral, estamos debatendo sobre influência da igreja na sua sociedade. A gente sabe que a mídia, a má influência que ela às vezes traz, ela se contrapõe contra a influência da igreja porque nós vamos contra a cultura, a gente é uma contraproposta de tudo que é apresentado. Mas isso também passa muito pela credibilidade. Por exemplo, uma das que eu acho que é perigoso naquilo que a gente fala do meio de comunicação em massa, é o seguinte, quando nós vemos uma grande emissora de televisão e que ela apresenta, e ela é famosa, a gente de uma maneira impensável e sem debater e criticar, a gente dá uma chancela de verdade para ela. Por exemplo, se você pegar o jornal mais assistido no Brasil, o que o William Bonner fala ali, a gente tem como verdade, ponto. Se ele fala amanhã que a Marina está com 20%, o Brasil inteiro acredita e ninguém vai voltar, ponto. Eles têm esse atributo de o que eles falam é verdade e a gente às vezes nem para para perguntar. De tanta credibilidade que a gente dá naquelas pessoas, pelo tempo que isso foi criado, a gente sabe muito bem quando a gente estuda e entende um pouco que algumas vezes usa-se disso para fazer obras e levar a massa junto. Da mesma maneira, pastores fazem isso. Vamos lá, às vezes pastores têm credibilidade, às vezes com a credibilidade que ele tem ele faz mau uso, mas na maioria das vezes, quase 99% das vezes, faz o bom uso disso e ensina a palavra. Porém, nós falamos aqui, o que faz um pastor influenciar? Foi levantado, credibilidade. Como é que está a credibilidade do pastor? E o que ele faz para melhorar e o que faz um pastor perder a credibilidade? A credibilidade vai ser aquilo que ele faz. Desse dinamite não vai ser o que fala. Você leva uma vida inteira para construir uma credibilidade e perde em segundos. Em segundos. Mas não vai perder porque alguém te atacou. Se alguém te atacar levianamente, fique tranquilo, você não vai perder a credibilidade porque o Pai do Céu vai chegar e vai colocar no devido lugar. Agora, se você tiver culpa, a sua credibilidade vai para o espaço. E aí não há nada que você fale que vai resolver. Aí tem só... Mesmo que seja verdade que você for lá, não tem credibilidade. Mas não interessa mais. Aí tem a sua família, a sua esposa, os seus filhos. A igreja está observando tudo. Tem uma massa na igreja também, que é a massa de manobra? Pode até ter. Mas durante quanto tempo isso vai ficar? É a igreja de Cristo. Cristo zela pela igreja. Um pastor sem credibilidade, ele está perdido. Isso vai acabar transparecendo por causa da sua vida. Como é que a esposa, como é que ela reage? Ela é uma mulher feliz, ela não é feliz. Como é que o relacionamento deles... Tudo isso vai acabar passando para a igreja. Como é que são os anos daquilo... Claro que tem aquela coisa do cara que sai daqui para buscar ali. Ele tem, mas a credibilidade de um pastor é fundamental se ele quer de fato que a sua mensagem tenha uma durabilidade, uma influência duradoura. O pastor é o Naman. Tem sua lepra escondida, mas uma hora ou outra vai aparecer. Não tem jeito, cara. Uma hora ou outra... Esses dias eu estava pregando na igreja, eu desci... Eu comecei a pregar um estilo de mensagem na minha igreja, que é o estilo de mensagem de amor, paz. E eu descendo a escada da igreja, o irmão pegou pelo meu braço e falou assim... Pastor, deixa eu te fazer um pedido. Está comigo há 11 anos. Pode fazer, querido. Volta a ser aquele pastor que eu gostava. Aquelas pregações. Eu fui para casa com aquilo na minha cabeça. Falei, tá bom, tá certo. Fiz uma série de mensagens. André, a igreja lotou a igreja. Porque o povo gosta que você ame e tudo mais, mas o povo também gosta de ouvir aquela mensagem também, que você também... É a demonstração. Esses dias eu estava na igreja conversando, nós estamos na época de eleição, se alguém não sabe, né? Época de eleição agora. 40 pessoas já me procuraram perguntando, pastor, me diz um negócio, só acho que eu tenho que votar em quem? Olha o tamanho da influência. Estou pegando isso em proporções pequenas. Olha a influência que tem um pastor. A pessoa senta ali, ela olha o pastor, a mulher olha e fala assim, poxa, eu queria que meu marido fosse igual ao pastor. A adolescência dele fala assim, poxa, eu queria que meu pai fosse igual ao pastor. Eu sou dessa época. Eu sou dessa época, André. Eu sou dessa época que o pastor era o pai mesmo, aquele cara que fala e aquela verdade é igual a do Willi Bonner, uma coisa incontestável. Então eu acho que a igreja, quando ela influenciar mais, quando... Eu estou falando, tem que começar em nós, né? A mudança tem que começar em mim, tem que começar não nas minhas ovelhas, em mim. Acho que quando a igreja começar a fazer essa influência, André, o mundo vai ser outro. A influência vai ser outra. André é um bom pregador, a pessoa faz qualquer coisa para ver um bom pregador. Uma boa igreja, a pessoa faz qualquer coisa. Eu acho que você lota a igreja quando você é transparente, quando você é bom. As pessoas vão para ouvir, vão para ver o evangelho puro e verdadeiro. E o evangelho puro e verdadeiro, ele tem lambada, ele tem chicote, mas ele tem abraço, ele tem amor. Às vezes a gente exota, a gente ama. Então a igreja, a influência da igreja, ela pode ser mais quando eu sou mais. Quando lida o pastor, quando o chefe, o dono do negócio, quando ele coloca mesmo o que o pastor está falando muito bem. E é verdade, André. Eu acho que a igreja tem influenciado pouco. Eu acho que as novelas cresceram muito. Nós estamos agora no programa da tarde. As nossas ovelhas estão fazendo o que agora? Estão vendo Malhação? Vale a pena ver de novo o filme que já passou 50 vezes? Os nossos membros estão procurando o que para assistir? Na própria internet? Estão procurando o que? Então, parte dessa culpa está sobre nossos ombros. Eu assumo essa culpa. Parte da minha influência, se eu for mais contundente, mais firme, eu acho que eu vou influenciar muito mais. É o legado que eu vou deixar, André. Não tem outro legado. Coloque na relação pai e filho. Na relação pai e filho. Você sabe que seu pai tem defeitos. Você sabe que seu pai tem espinho na carne. Mas você sabe que ele te ama, que ele faz o melhor por você. Quando ele fala, você ouve. Seu pai é ausente, não está nem aí. Querido, não adianta. Você vai fazer visita de um hospital, você vê lá o senhor abandonado lá. Ele fala assim, meu Deus, eu estou aqui seis meses, meus filhos não vêm me ver. Por que será que ele está lá seis meses e o pai filho não vai ver? Por que será? Será que é por causa dos filhos só? Ou que tipo de vida que ele teve? Então, acredite, não adianta. Não adianta, o pastor é como um pai nesse sentido. A exortação, o amor, mas eu vou olhar e falar assim, não, ele me ama de verdade. Esse homem, ele quer o meu bem de verdade. Pronto, a influência dele será adoradora. Eu acho que um pouco dessa briga de influência, então, de igreja, até um bom termômetro é aquela questão. O nível de credibilidade dos pastores no Brasil, quanto maior credibilidade, mais influência vai ter da igreja no mundo. Passa muito por isso também. Quero usar aqui as palavras do meu professor de teologia, do Bennett, pastor Mariel. Um abraço para ele. Ele não disse suas frases, ele dizia assim, que a igreja é mundana. E aquilo me conflitou. Depois eu fui pensar sobre isso. Porque, na verdade, o que às vezes a gente quer ser tão diferente, mas a igreja, ela caminha com o mundo, não tem jeito. Nós fazemos parte do mundo e precisamos também viver aqui, né? Só que o que nos separa do mundo são os valores, o testemunho que nós damos. Porque todos nós, como falou o nosso querido pastor, temos os nossos pecados, nossas falhas. E a igreja precisa identificar isso e separar isso. A igreja precisa ter a mídia como algo que favoreça, não que deprecie. Infelizmente, o mau testemunho tem levado para a mídia isso com a imagem da igreja ruim, com a imagem de um líder ruim. Então, a gente precisa mudar, reverter essa história usando o próprio sistema, a própria mídia, para valorizar quem somos. Eu acho que a proposta é essa, André. A gente está aqui para discutir isso, que nós podemos usar a influência da mídia para favorecer o evangelho, né? E não depreciá-lo, porque a pessoa olha para o pastor, ah, não vou para lá porque há denúncia, há isso, há aquilo. Mas aquele caminho com o seu líder sabe quem é seu líder. Eu acho que isso é importante. A pergunta, a princípio, foi a credibilidade do pastor com a sua igreja. Às vezes, no pequeno detalhe, o pastor deixa de ter a credibilidade com a igreja. No pequeno detalhe, pequenas coisas. Eu, por exemplo, sou muito exigente com horários, sabe, André? Sou muito exigente com horário. Se o culto é para começar às 19 horas e 30 minutos, tem meia dúzia de pessoas que vão começar às 19 horas e 30 minutos. Porque se eu determinei a igreja que o culto vai começar às 19 horas e 30, E o irmão lá do louvor, ah, não comecei porque a igreja está vazia. Se eu deixar aquilo ali, naquela pequena coisa, o pastor perdeu a credibilidade. Porque, poxa, o pastor falou que iria começar às 19 horas e 30 minutos. Eu saio muito com as irmãs, né? Porque a minha esposa, ela é presidente do grupo de mulheres. E eu saio muito com as irmãs. Então, eu marco com as irmãs, por exemplo, assim, olha, hoje nós vamos sair daqui às 18 horas. E não são 18 horas e um minuto, não, 18 horas. E elas sabem, já conhecendo o pastor, chegam todas antes. Por quê? Porque eu procuro passar aquilo que eu exijo. Agora, se eu marco 18 horas, eu sou o primeiro a chegar às 18 e 30, Eu perdi a credibilidade. Então, a credibilidade está nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Você perde a credibilidade e a influência sobre a igreja. Eu queria exemplificar a questão da influência com dois jogadores. Na década de 80, teve um jogador, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians. Tinha um pé pequeno, batia bem falta. Não vou citar o nome dele. E se dizia evangélico. E naquela época eu falei, poxa, que bom, um jogador evangélico vai influenciar tanto bem. O cara casou não sei quantas vezes, mas fazia tanta confusão, era expulso e tudo mais. Então, vamos pegar o cacá. Olha como é que você tem a qualidade da influência. Olha quantas pessoas hoje, você vê o cacá. Eu acho que eu nunca vi ninguém falar mal do cacá. A influência, olha o poder que Deus deu a essas pessoas. Só os torcedores do time contrário. Verdade. Sempre falavam mal dele. Mas, André, você está vendo como é que Deus dá para a pessoa um dom desse. E você joga fora e Deus vai te cobrar. Nós vamos comemorar agora, dia 31 de outubro, 497 anos da reforma protestante. A sociedade que nós conhecemos hoje é fruto dessa reforma. O sistema educacional fundamental, médio, superior, foi formulado por Lutero. Foi a reforma protestante que falou que o Estado tinha a obrigação de fornecer estudo, escola pública. E que os pais teriam a obrigação de levar os seus filhos, porque tinham que aprender a ler, para poder ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Você citou aí a questão de uma revista lá, mas isso tem um contexto de Angel. Quando ele pega e fala lá o espírito do capitalismo e a ética protestante, de Max Weber. Quando ele pega e mostra, ele mostra por A mais B, que é exatamente a nossa ética protestante, de valorizar o trabalho, de não considerar ele como algo imundo, mas pelo contrário, como algo honroso, que permitiu a revolução industrial e tudo que nós conhecemos hoje. Veja o poder da influência da igreja quando ela é igreja. Quando ela é sal, quando ela não se dilui. Porque o sal, quando ele se dilui, ele não deixa de ser sal. Mas ele perde a sua capacidade. E aí, para nada mais presta. A igreja é contra a cultura. O diferencial da igreja é falar que é o homossexualismo, é a posição firme com relação ao homossexualismo. É assim? É assim. O casamento é assim? É assim. O aborto é assim? É assim. Se a igreja começar a tervigizar demais, ela perde a sua essência, se mistura com tudo e perde o seu diferencial. A mídia terá sua influência? Sempre terá, mas será efêmera. Se queremos ter uma influência duradoura, que é o que preconiza o evangelho, nós precisamos ter coragem de sermos diferentes. Diferentes e botar a cara para lá. E somos o contrário de tudo que está aí mesmo. E somos mesmo. Falamos a verdade. E a gente está chegando ao final e acho que foi uma palavra maravilhosa para a gente terminar. E só dar uma palavra de motivação para os pastores, que é uma questão que até nos ocorreu aqui durante o debate, de fato. Todo dia a mídia e as influências estão entrando na casa das pessoas, falando, ensinando elas os valores que elas querem. Só que eu vou falar para você, não existe nada igual, tete a tete, um abraço, um aperto de mão, um conselho falado. E as pessoas, acontece isso. Todo fim de semana, pelo menos uma vez, o cara não é muito crente, mas pelo menos uma vez na igreja. Tem grupos familiares, você convida dentro da igreja. Pastores, crentes, membros, usem esse tempo. Se você acha que a mídia está influenciando muito a casa de uma pessoa, em meia hora, pessoalmente com a pessoa, você pode tirar toda essa influência e influenciá-la de volta. Vamos usar as armas que nós temos hoje. E claro, vamos um dia combater de igual para igual. A gente vai estrear uma nova novela em outubro aqui e você vai ver na programação da Boas Novas, tá bom? Pastores, obrigado pela presença. Obrigado pela sua audiência e até o próximo antenado, Zan Geral. Tchau, tchau. Obrigado, Jundra. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mas depende de Deus pra mim Mais, mais paz que eu examined Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais biológico Mais, mas guerra... Obrigado.